Música Estamos de volta com o programa no ar e nesse segundo bloco a gente está visitando uma entidade envolvidíssima aqui na nossa cidade com pessoas portadoras de paralisia cerebral a PPC que faz um trabalho belíssimo e eu estou ao lado da Pilar que é diretora clínica que vai estar falando um pouquinho para a gente do que é feito na PPC A PPC ela já é uma instituição que trabalha há 20 anos com portadores de paralisia cerebral se tornou uma referência aqui na Baixada Santista Então ele faz dois segmentos que é a partir da escola e a parte clínica de atendimento em fisioterapia, terapia ocupacional, fonogeologia e psicologia Além das oficinas que a gente oferece, as oficinas ocupacionais tem todo um tratamento interdisciplinar e multidisciplinar envolvido nesse tratamento com portadores de paralisia cerebral Vocês trabalham desde recém-nascido, não tem uma idade limite A gente sabe do trabalho que já dá para cuidar realmente dos portadores de paralisia cerebral ainda mais quando o bebê que aí deve triplicar a responsabilidade e os cuidados e atualmente vocês estão com um bebezinho de nove meses, é isso? Isso, assim que o médico, o neurologista e a equipe que o pediatra libera para o tratamento eles vêm para cá Então hoje em dia a gente tem a Luana, que está com nove meses mas a gente já teve outros pequenininhos com 17 dias o Henrique, que hoje ele está andando porque às vezes o atraso motor, às vezes pode vir a causar uma lesão maior Então o que a gente acaba correndo atrás? É a estimulação essencial que a gente chama Então quanto antes de diagnosticar, o bebezinho mesmo começou o trabalho, você pode fazer um excelente resultado final prematuro já vem para cá, já traz para cá e aquilo que estou te falando tem dois menininhos, tem o Davi e o Henrique e hoje a gente tem a Luana que começaram bebezinhos e já estão aqui com tratamento todo especializado as meninas, é uma equipe maravilhosa é uma equipe que todas elas vão se especializar na questão de reabilitação e neurologia então tem uma equipe com suporte e com conhecimento a gente não fala muito na questão de não se perder tempo com essas crianças e que eles viram adultos a paralisia cerebral, ela tem antes, durante e depois não tem alta, sempre tem que ter algum tipo de suporte principalmente na fisioterapia o nosso papel, acho que a PPC tem além de dar oportunidade da escola, da reabilitação a gente integrá-los na sociedade eles passaram durante muitos anos sendo, não que isso seja ruim mas assim, acho que excluídos excluídos, mas assim, sendo tratados direcionados com um atendimento que não era adequado então assim, a gente sabe que o portador de paralisia cerebral 70% dos casos, eles tem o cognitivo preservado a capacidade intelectual preservada então é um corpo com todas as necessidades com uma mente sã então assim, para explorar o mundo para conhecer o mundo para ter a capacidade de crescimento tanto emocional como física e mental eles tem que ter os facilitadores e no caso, uma equipe de reabilitação com todos esses aparatos que a gente tem tanto de tecnologia, tanto como de conhecimento eles tem que ter isso para eles serem integrados na sociedade para eles terem a oportunidade então assim, aqui a gente viu desde crianças a Nathalie, que é uma que hoje em dia está na faculdade está fazendo está no primeiro ano de direito nossa, e ela ela entrou aqui de que forma? quatro anos de idade quantos anos ela tem hoje? ela está com 21 anos de idade ela todo esse período ficou aqui e ela entrou com que grau de paralisia? não tanto a paralisia, mas a questão emocionada uma menina que foi abandonada faleceu a mãe e hoje em dia ela está totalmente integrada e assim, emocionalmente muito bem e para vocês deve ser alguma coisa de muito emocionante a gente estava falando antes que não dá, acho que para não se envolver com cada caso e aí quando você pega a Nathalie, né? a Nathalie, numa faculdade vocês falaram gente, a gente transformou a vida de alguém transformou, isso acho que você é a capacidade que a gente tem que tem a oportunidade de desenvolver dentro da PPC a transformação da vida desses meninos tem o Vitor, tem o Davidson tem o Thiago tem tantos meninos que a gente pode estar falando aqui que tiveram oportunidade nós temos hoje em dia uma equipe que faz parte da seleção brasileira de bocha adaptada a Nathalie que passou na faculdade que está no primeiro ano de direito já esteve na Irlanda e esteve em Portugal também com uma seleção de bocha adaptada temos o Vitor que esteve no Canadá e agora o Vitor e o Davidson que estão indo para o México para o Pan-Americano que tem esportes adaptados então assim tá, não conseguiu entrar na faculdade mas a gente conseguiu integrá-los eles na sociedade de alguma forma e fazer parte quando você fala até na inserção deles na sociedade na inclusão social hoje é um termo que se usa muito a questão da inclusão social mas muitas vezes a inclusão até dentro da família porque os pais muitas vezes não estão preparados para ter um bebezinho é todo aquele sonho da família que você espera os seus nove meses aí você tem um bebezinho com problema e muitos casais acabam não segurando essa onda a coisa se desestrutura de uma tal forma vocês fazem esse trabalho assim da inclusão dentro da família de fazer perceber mesmo que ali tem um coração que ali tem um potencial que ali pode ser transformado que não vai ser um peso para a família eu acho que você tocou no assunto principal que eu acho que a presidente a Rose sempre nos direcionou muito para isso humanização no tratamento então assim uma criança como a gente falou de nove meses crianças que vieram com 17 dias aqui que a mãe a única coisa que enxergava ou via era que ele tinha paralisia cerebral ela não conseguia enxergar o quanto essa criança era bonita ou de repente perceber que tinha uma pinta na ponta do dedo era tanta ansiedade de procurar o atendimento que às vezes não para então a gente tem esse trabalho sim a adaptação não é somente da criança principalmente da família a gente tem um cuidado grande com a família porque através deles eles que nos dão a oportunidade de a gente poder trabalhar e vislumbrar um futuro melhor com qualidade de vida e são os cuidadores a gente não está aqui falando que pai e mãe é monstro não porque não aceita não é porque realmente é muito desgastante às vezes com coisas muito menores eu brinco que eu tive um problema de saúde sério nada que eu precisei ficar dependente de ninguém mas a minha família sofreu muito e eram os meus cuidadores naquele momento que eu precisava e muitas pessoas trabalham o problema e esquecem de cuidar dos cuidadores que sofrem muito então é aquilo que você está falando a criança nasceu a mãe está tão sabe perdida querendo resolver o problema ou às vezes meu Deus porque isso aconteceu comigo e ela também precisa da ajuda e às vezes isso acaba passando batido não aqui não passa batido até porque quem fundou a casa foi uma mãe portadora de paralisia cerebral então não tem como desde o princípio e a gente sabe o quanto a Rose brigou por isso o quanto ela sofreu também com isso por correr por ir buscar um atendimento qualificado eu fico emocionada qualificado para o filho porque assim tratar um portador de paralisia cerebral não é fácil que o que a gente tem que brigar é com a qualidade de vida com as oportunidades tornar a deficiência eficiência a gente não trabalha com a deficiência a gente não trabalha com a paralisia cerebral a gente tem o conhecimento da paralisia cerebral mas a gente não aceita e não olha para a paralisia cerebral a gente ultrapassa a paralisia cerebral e é isso que eu acho que se torna um diferencial grande aqui na PPC porque a gente não olha a limitação a gente é maluco a gente é louco a gente às vezes vai ver um trabalho mas como vocês conseguiram fazer isso a gente conseguiu porque a gente não olhou a limitação Pilar eu queria te agradecer mais uma vez a oportunidade você está relatando o que a PPC faz e deixo aqui o programa no ar de portas abertas para vocês tudo que vocês quiserem divulgar contem sempre com a gente eu gosto muito disso eu gosto muito de mostrar as entidades eu gosto muito de mostrar o trabalho das entidades então me convidem que eu adoro fazer parte disso e a gente vai mostrar um pouquinho das imagens do que acontece aqui durante o dia